A Polícia Civil ganhou mais um prazo para esclarecer a morte de Alessandra Bartoszewski da Silva, de 34 anos. O crime aconteceu em fevereiro deste ano e chamou a atenção por contra a violência. O corpo de Alessandra foi encontrado em meio a uma plantação em Campina Grande do Sul, sem nos braços e a cabeça. A gente viu o cachorro com pano, né, puxando pano, e daí eu fui lá ver, pra ver o que que era, chamou a atenção, né. E daí, no chegar lá, eu vi que era um vestido. Muita maldade. Eu falei com a polícia ali, um camarada disse que pra mim não é um ser humano, é um monstro pra mim. Como Alessandra morava em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, o delegado João Marcelo Henrique Chagas assumiu as investigações. O desaparecimento da moça foi aqui em Araucária, porque ela era moradora aqui da cidade, e ela teria, a princípio, saído por um encontro amoroso. Nós ainda não temos exatamente definido o local onde ocorreu o óbito dela. Nós temos onde ela desapareceu, que foi aqui em Araucária, e nós temos em Campina Grande do Sul o encontro do cadáver dela. Então, nós estamos investigando porque, inicialmente, o desaparecimento ocorreu por aqui. Não demorou muito, e através de mensagens do celular da vítima, a polícia descobriu que o subtenente do exército, Edmilson Souza Lima Jr., tinha um relacionamento com a vítima. Era um relacionamento que vinha, pelo menos, desde meados do ano passado, com idas e vindas. Então, era um relacionamento já de um certo tempo. Ele não nega esse relacionamento, ele vem informando, mas ele nega o fato. Ele diz, olha, eu fiz isso, aquilo, e deixei ela em determinado ponto, não fui eu. Ele tem uma história, vamos dizer assim, uma história de linha do tempo, que vai se verificar agora se essa história que ele fala é verdadeira ou não. A polícia também descobriu que a Alessandra chegou a ficar grávida do subtenente, mas resolveu abortar a gravidez com o consentimento do Edmilson. Há indícios de que ela engravidou e, posteriormente, ela cometeu o aborto, né? E nós colhemos, assim, informações de que esse aborto teria ocorrido com o consentimento dela e com o auxílio dele, né? Isso vai ser também investigado, né? Em paralelo. A Polícia Civil de Araucari, na região metropolitana de Curitiba, que está investigando este caso, já pediu a prorrogação da prisão preventiva do subtenente do Exército. Hoje, o Edmilson cumpre prisão domiciliar com o uso da tornozeleira. Para o delegado que está investigando o caso, o importante, a partir de agora, são laudos do Instituto Médico Legal que devem comprovar a participação do subtenente na morte de Alessandra. A gente aguarda os laudos, né? Da criminalística, do IML, enfim, desse que foi encontrado, posteriormente, também, o braço da moça, né? Então, nós vamos aguardar, ver se existe material genético na unha, se esse material genético, o que ele vai nos dizer, né? Então, esse laudo, realmente, ele é extremamente importante. Edmilson prestou um depoimento de quase oito horas na delegacia de Alcária. Alcária confirmou o relacionamento com a vítima, disse que esteve com ela horas antes do corpo da vítima ter sido encontrado, mas negou ser o autor do assassinato. Ele confirma, enfim, entre outras coisas, o encontro, que ele tinha um relacionamento, mas outros fatos ele acaba negando.